Oi, tudo bom? Eu sou a Tiara Ney, do Estúdio Tuti, e esses dias eu publiquei aqui um vídeo sobre a importância de saber gerenciar o seu micro pequeno negócio do coração com dicas de ações simples pra começar a enxergar o seu trabalho como uma empresa. Se você não assistiu ainda, dá um pause aqui e clica aqui em cima no card pra ver. E hoje eu trouxe mais uma bola levantada no livro A Startup Enxuta, do Eric Ries, que é sobre medir e avaliar os resultados do nosso trabalho. Você tá fazendo isso por aí? A maioria de nós começou a trabalhar com craft ou artesanato por hobby, eu sei. E aí as pessoas foram comprando, foram fazendo encomendas e quando a gente viu, tinha dinheiro entrando, não é? Por aqui foi mais ou menos assim também. O problema de quando as coisas acontecem assim, tão naturalmente, é que a gente se esquece da importância de prestar atenção nos resultados. A gente vai só fazendo, fazendo, fazendo e só começa a notar que talvez tenha algo errado quando falta dinheiro no fim do mês. Pra evitar isso, eu tenho uma dica super simples de ser seguida e que vai sim fazer uma enorme diferença por aí. O nome pode parecer difícil, mas eu posso te garantir que o conceito é bem simples. Vamos supor que você teve uma super ideia de um molde diferentão e resolveu então vender esse molde e testar se as pessoas gostam dele ou não. A minha dica consiste em você estabelecer o que é bom em números, pra saber o resultado. Ou seja, assim que você começar a testar a venda desse molde, você já define quantos você pretende vender e em quanto tempo. Então, por exemplo, você tem a ideia de vender 10 moldes em uma semana. Ótimo! Então se você vender 10, você sabe que foi um sucesso. E se você vender 8, será que foi um fracasso? E se vender só 2? Então o ideal é que, além de colocar quantos você quer que venda e em quanto tempo, você também já pensa em outras situações possíveis. Por exemplo, se eu vender 2, eu vou deixar isso pra lá. Mas se vender pelo menos 5, eu vou investir mais nessa ideia e mais na comunicação, pra ver se esse número aumenta, cresce aí na próxima semana. Se eu vender 8, eu vou criar mais um molde e colocar a venda também. E se eu vender 10 ou mais, eu vou fazer disso uma constante e lançar um molde por semana. Esse foi um exemplo com moldes. Mas é importante que você tenha métricas bem detalhadas e bem definidas pra tudo que você vai fazer na sua empresa. Porque essa é a melhor maneira de avaliar quando que é a hora de seguir em frente com uma ideia, de investir mais nela e quando é melhor desistir, deixar pra lá. E lembre sempre, sempre, sempre que mesmo que você lance um produto e não venda nada, absolutamente nenhum, ainda assim você testou uma possibilidade e aprendeu com ela. Quando a gente avalia os nossos resultados, a gente diminui as chances de se frustrar com os próprios resultados. Porque a gente sabe que aquilo realmente pode acontecer. E já sabe exatamente o que fazer em cada um dos cenários possíveis. E se esses temas de gestão são assuntos que te interessam, escreve aqui embaixo nos comentários sobre o que mais que você quer que eu fale por aqui. Aproveita e já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho